Poderia ter finalizado melhor, não percebeu que estava só. Olha o chute para o gol, golaço! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Um do Pato! GEDIN! Lançamento veio de primeira, um tapa para atirar da defesa aí de pé direito, uma bomba sem chances para o bigode. Aberto o placar do Olival Lavarda, um para o Pato, zero para o Campo Mourão. Que golaço do GEDIN, Léo! Golaço do GEDIN, um passe. Abreuva! É o Gê! Balançou o pé esquerdo, bateu para o gol, golaço! GOOOOOOOL! 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 Sem chances para o bigode O Pato amplia Agora no Dolivar Lavarda Dois para o Pato Zero para o Campo Mourão Foi a quarta finalização O Júnior finalizar depois, acabou errando Mais uma jogada muito boa Olha o Gelindo Lance driblou, o goleiro bateu, golaço Gol Gol do Pato Golaço do Gel Puxou o contra-ataque O bigode saiu Foi driblado para você de novo no replay Jogadinha no X1 Botou na frente, deixou o adversário para trás O Leve ficou falando sozinho, goleiro saiu Foi driblado de pé esquerdo, manda a bola Profundo no gol O Pato amplia Agora no Dolivar Lavarda Três para o Pato Zero para o Campo Mourão, Léo Fontes É, e mais uma vez, né, Gerson Olha o chute para o gol 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 do Campo Mourão Lé Cobrança rápida Bola para o meu, para você de novo no replay Cobrança de lateral Olha como ele entra no meio da marcação De pé direito Mandar a bola profundo no gol Agora o Campo Mourão diminui no Dolivar Lavarda Três para o Pato Cobrança de lateral Já cobrada Bola tocar atrás Chute para o gol Explode na marcação Voltou, boa Bola vai me dar o segundo gol 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 do Campo Mourão De novo ele De novo Lé Para você de novo, bola tocada atrás O Lyon vai receber Bate Ela explode na marcação Volta de novo com o Lyon E depois Levantou a cabeça Rolou E o LED Pé esquerdo Banda a bola Profundo no gol Campo Mourão Diminui Agora o Dolivar Lavarda 3 para o Pato 2 para o Campo Mourão Léo Fontes Lançamento longo Para o Duduzinho Nascer no goleiro Mateu Gol Para você de novo no replay Ele começa a jogada O Cabriuva Dá um tapa de primeira Ele na saída do goleiro De pé esquerdo Manda a bola Profundo no gol O Pato amplia Agora o Dolivar Lavarda 4 para o Pato 2 para o Campo Mourão Léo Fontes É Treinador do Campo Mourão Fora isso Não tem Gol do Duduzinho Lindo lance Barão bateu Gol 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 do Pato Danilo Barão Faz o quinto Jogadaça Do Duduzinho Do Duduzinho Pela esquerda Levantou a cabeça Serviu É aquele Voz E me abraça Barão Para você de novo no replay Jogada individual Do Duduzinho Foi para cima da marcação Tribulou o Lé Ajeitou E o Barão De pé esquerdo Manda a bola Profundo O gol agora Do Dolivar Lavarda 5 para o Pato 2 para o Campo Mourão Léo Fontes É E pode pôr na conta Do Duduzinho Duduzinho Na ponta esquerda Sai mais uma jogada Do Lyon Bora tocar do Lé Abertura na ponta É errado G por cobertura Gol No Pato Head trick De G Para você de novo no replay O Tom estava Goleiro linha Passe pelo meio Nos pés G dominou Trouxe para o pé direito E aí Duntz No meio da quadra De pé direito Manda a bola Profundo O gol O Pato faz o sexto No Dolivar Lavarda 6 para o Pato 2 para o Campo Mourão Léo